Olá, eu sou Maurício Gaia, faço parte da equipe de curadores do Inédite Brasil, Festival Internacional do Documentário Musical. Hoje nós vamos falar sobre um dos filmes que fazem parte da competição nacional, que é a parte mais importante dentro do nosso festival. Nós temos aqui o diretor Caio Rubens, que nos trouxe o filme Por Filho do Amaral, A Verdade sobre o Samba. E aí, Caio, tudo bem com você? Tudo ótimo, Maurício. Queria agradecer, assim, de primeiro, por terem feito o convite. É um prazer estar aqui com vocês. É um festival que a gente considera muito importante, assim. E é uma honra também estar participando dessa competição, com tantos filmes massos aí que eu já vi que vão entrar nessa programação. Prazer todo nosso, prazer todo nosso. A gente que agradece você por ter escrito o filme dentro do nosso festival. Vamos falar um pouquinho sobre Por Filho do Amaral. Afinal de contas, por que Por Filho do Amaral e como que foi a descoberta desse personagem, a descoberta do trabalho de Por Filho, Caio? Olha, ainda está sendo a descoberta, na verdade, esse trabalho com Por Filho, né? É uma coisa que a gente começou assim e, às vezes, a gente se sente num processo de escavação, né? Porque sempre aparece um detalhezinho ou outro, né? Alguma coisinha nova, alguma informação nova e a gente sempre fica encantado, né? Mas, como é uma coisa relativamente nova, a gente não tem como abarcar tudo, né? Que a gente conseguiu descobrir ainda, né? Mas, assim, Renof, ele está sempre... Ele é o produtor executivo do filme, né? Ele está sempre tendo boas ideias e sempre recebe muito material de muita gente, né? Que manda coisas pra eles e, dentre esses materiais, ele recebeu uma entrevista que é o... Uma entrevista antiga, feita por Fernando Faro, com Por Filho, que a gente descobriu que ela nunca tinha ido ao ar, né? Descobriu que ele era um baiano que tinha trabalhado em vários lugares, dentre eles na portaria da TV Cultura e aí ele participou de um piloto da confecção desse programa, né? Do MPB especial do Fernando Faro, que é um programa que é muito importante, né? Tanto pra registro cultural, da música aqui, da arte, né? Da música aqui no Brasil, é um programa que é fundamental, né? Um acervo incrível, né? Dos nossos artistas, dos nossos músicos. E aí a gente ficou se perguntando por que o material não tinha ido ao ar e a gente começou a se movimentar, né? Mas, assim, num terreno muito incerto, ainda não sabia como é que as coisas... Que ia chegar nessas informações, a gente procurava algumas coisas. Produtores de programa da época e tal, tentando chegar a Fernando Faro. E aí, aconteceu de, depois de um tempo, a gente, assim, a coisa meio que esfriar, né? Por conta das outras atividades e tal. E aí, no meio desse processo todo, isso foi mais ou menos em 2006, né? Que o Renal Filme chegou pra mim e me perguntou se eu conhecia Porfírio do Amaral. Ele falou pra mim, você conhece Porfírio do Amaral? Eu falei, rapaz, não conheço. E essa pergunta aí, essa resposta foi recorrente, assim, em toda a nossa investigação, né? As pessoas não conhecem e tal. Ele é compositor de muitas músicas, mas as pessoas realmente não conhecem ele. E eu tenho uma banda também, eu sou amigo de João Mendes, que é filho de Roberto Mendes. E aí, a gente tem um projeto junto, que chama Pirambeira. E aí, a gente é muito amigo e ele sempre me recebe muito bem na casa dele, lá em Santo Amaro, que é no Reconcavo, aqui da Bahia e tal. E aí, num desses processos, ele me levou num território quilombola lá, que é São Brás, né? É um distrito de Santo Amaro, tem vários outros territórios ao redor. E é onde a gente tem umas experiências, assim, de samba que são muito viscerais, né? Muito profundas, assim, né? Eu acho que são lugares, assim, que vale a pena pra quem curte o samba, pesquisar e tal, procurar saber. E aí, lá eu conheci muita gente, né? Conheci João do Boi, que tem o Titian Sambachula e Mário Pérez e tal, conheci. E depois, um outro amigo meu, que também fazia parte da banda, ele foi pra lá pra fazer uma pesquisa, né? Com o João do Boi, com o Sambachula, que tinha lá. E aí, ele passou, alugou uma casa lá, ficou 15 dias, e nesse processo eu fiquei uma semana lá. E aí, eu voltei logo, né? E ele ficou mais tempo. E aí, quando eu tava aqui, já em Salvador, ele saindo de lá, ele me ligou, né? Falou, ó, tô saindo daqui agora, acabei de saber que Mário Pérez conheceu Porfírio. Aí eu falei, oxe, como é que pode isso, né? E aí, Mário, a gente, aí eu falei isso com o Renofre na hora, e aí a gente foi pra lá, né? Pra entrevistar, pra procurar saber. E aí foi onde começou a surgir, né? As primeiras informações sobre Porfírio. Tem uma foto dele que ele tirou com o Porfírio quando foi lá e tal. E a partir daí, a gente mergulhou, né? Descobriu muita coisa boa, assim, muita gente boa e tal. Lá mesmo em São Brás, tem a galera que é Bahia, que é a galera que tá dando força agora, né? Pra começar ou pra continuar, né? A galera mais jovem que tá pegando o Sambachula, que domina isso, né? E que tá levando pra frente, né? E aí, pra gente, quando a gente viu isso, como a gente é uma produtora de vida, fazia muito sentido a gente fazer o documentário, né? A gente tinha o material da entrevista que a gente ia correr atrás pra usar, e a gente tinha essa já entrevista com o Mário, e aí a gente foi atrás desses vestígios, né? Mas nem sempre ele era muito lembrado, nem sempre ele tava muito presente da memória, de coisas que a gente soube, de pessoas que trabalharam com ele, mas nem sempre era uma coisa muito presente, né? E aí, a gente conseguiu falar com muita gente, pessoas que a gente entrevistou, que não entraram no filme, como o Riachão, que faleceu há pouco tempo, pessoas que a gente queria muito conversar, porque a gente soube que tinha uma relação mais profunda com ele, que foram o Wilson das Neves, e que também faleceram durante o processo que a gente tava na busca do filme, né? Fernando Faro também, que a gente acabou fazendo uma homenagem do filme a Porfírio, mas a gente tem uma admiração muito grande pelo trabalho de Faro, né? E a gente tentou construir as coisas dentro desse conceito que ele tinha no programa Ensai, no MPB Especial, né? Que pra gente é um formato e uma coisa muito importante, né? Mas aí a gente ganhou muitas coisas também, porque a gente descobriu que Antônio Pitanga já tinha tido uma relação com ele, então a gente conseguiu trazer Pitanga pra cá, fazer uma entrevista com ele, e ele falou sobre as relações dele com Porfírio, e assim, logo em seguida, né, a gente encontrou, quando a gente já tava mais numa fase mais de acabamento, assim, do filme, a gente encontrou o Guilherme Stadler, que o pai dele iniciou uma pesquisa sobre Porfírio do Amaral, e ele tinha catalogado músicas de Porfírio, ele conhecia Porfírio, e ele catalogou músicas de Porfírio, fez arranjos pra músicas de Porfírio, e então a gente adentrou num universo completamente novo, né? Já na fase final, assim, do filme. E aí as obras de Porfírio, elas ficaram muito presentes, então a gente teve muito conhecimento, muito contato com as obras de Porfírio e pouco contato, assim, com materiais da vida dele mesmo, né? A gente tem, o que a gente tem dele são as entrevistas, a gente tem um material que Letícia, que é a neta dele, que a gente também encontrou nessa fase, entregou pra gente de mini-dv, só que esse material, quem já trabalhou com mini-dv, eu acho que sabe que era uma mídia assim, que as coisas, você tinha que carregar logo pro computador e perde rápido, né? E aí a maior parte do material tava estragado, então a gente teve algumas cenas dele de cotidiano que a gente conseguiu aproveitar. E assim é isso, né? Até hoje a gente acaba descobrindo sempre alguma coisa assim, né? Mas a pergunta que a gente mais ouviu nesse processo foi essa, né? A resposta que a gente mais ouviu no processo, a gente sempre saiu fazendo essa pergunta, você conhece Porfírio do Amaral e as pessoas diziam a maior parte das vezes não, né? Mas algumas pessoas importantes conheceram ele e aí sim atestam, e a gente tem os vídeos e tal, né? E a gente descobriu, né, nesse processo de fazer o filme, a gente acabou se encontrando com vários outros Porfírios nesse processo, né? Que são pessoas que são compositores, que são autores, que são muito presentes nas nossas vidas e que não são conhecidos, a gente não tem noção de quem são, né? Às vezes aquelas músicas assim que a gente curte, que fazem parte da nossa vida, né? E a gente tem uma relação e não sabe quem é o compositor, atribui a composição ou o intérprete, que também tem a sua autoria ali, lógico, né? E que nesse processo assim, também muitos autores, eles são muitas vezes silenciados, né? Por questões de gênero, por questões de cor da pele, né? Como a gente sabe que tem o exemplo de Machado de Assis, né? Que foi embranquecido pela história, né? Um grande escritor, mulheres que assinavam como homens para poder ter acesso a algum mercado literário e tal. Então, esse filme, assim, a gente buscou fazer essas observações, ele tem essa outra camada, né? Essa camada de observação social sobre a autoria e também sobre a cultura, sobre os resgates. Tem um dado interessante do filme que Porfírio, ele tocava cuica, né? Na entrevista que a gente fez com ele, ele tem um cuiqueiro com ele, mas depois, com o material de Letícia, que é Letícia do Amaral, a gente descobriu que ele tocava cuica também, que ele tocava muito cuica. E aí, é um instrumento que também ele está ficando cada vez, ele tem o uso cada vez mais restrito, né? Então, acaba que isso também entra nesse processo do inventário cultural, dessa coisa que é necessário, né? Para a gente conseguir dar respaldo às coisas atuais, para conseguir falar com mais propriedade sobre o que é que nós somos, né? Não, assim, você já, inclusive, já passou por algumas coisas que eu queria perguntar para você, né? Tipo, o incrível no filme é que, assim, a história do Porfírio é a história de muitas outras pessoas também, né? De muitos outros compositores, muitos outros artistas que, enfim, por diversas razões, e algumas vocês apontam no filme, como você agora mesmo acabou de falar, eles acabaram sumindo, né? Tem dentro do filme uma apresentação, são vários artistas interpretando canções de Porfírio, né? E eu sei que parece que isso é um produto à parte, né? É um DVD que vocês lançaram antes. Como é que foi esse trabalho para juntar esses artistas, juntar esse repertório? Conta um pouquinho sobre isso, Caio, por favor. Olha, eu até agradeço por você ter perguntado, porque nesse processo eu acabei esquecendo de falar, né? Que a gente fez esse show porque, como a gente teve esse contato muito grande com as músicas, né? A gente resolveu fazer uma coisa que fosse mais ligada à obra mesmo, né? De Porfírio, que as pessoas pudessem ouvir coisas da obra de Porfírio que são ligadas à vida dele, à produção musical dele, e que não necessariamente são as coisas mais conhecidas, né? Que estão mais no mercado. Que outras pessoas já conhecem pela voz de outros intérpretes e tal. E aí a gente fez esse show com o material que Guilherme trouxe, os arranjos. A gente já tinha algumas coisas, a maior parte já estava acabada, né? Porque o pai de Guilherme, ele fez o... Fez todo o... Estava muito bem organizado o material, sabe? De música de Porfírio, assim. O que ele encontrou e catalogou e pesquisou e construiu as partículas estava muito bem organizado. E aí nós começamos a chamar pessoas que, de alguma forma, conheciam alguma coisa de Porfírio, né? Algumas pessoas cantam canções que já conheciam, coisas que são da relação deles, que outra pessoa tocava. Tem Juliana, por exemplo, ela cantou uma música que o pai dela cantava para ela. E aí ela tinha uma lembrança dessa música, não sabia que era de Porfírio, mas aí ela começou a descobrir isso. A gente tem um make-off também, tem um dos cantores falando que ele ouve desde pequeno, um dos mais novos, né? Que ele ouve desde pequeno músicas sabendo que são de Porfírio do Amaral, porque da família dele o pessoal tem alguma relação, assim, né? Que sabe, mas que ele não tem nem encarte, não tem nenhuma informação, né? Assim, da composição. É uma coisa que é do... Oral, né? Uma transmissão oral para ele, né? E aí, assim, a gente conseguiu juntar pessoas que têm alguma relação com Porfírio, pessoas que sabiam alguma coisa e tal. E aí, pessoas que não conheciam também, mas que a gente queria trazer para cá, para que estão no universo do samba e tal, que a gente conseguisse estabelecer essa discussão, né? Sobre a autoria e tal, que é uma coisa importante, né? Eu acho que principalmente nesse universo da canção, né? Dos intérpretes e tal. A música, de maneira geral, ela tem muito isso de não aparecer, né? As artes, de maneira geral, né? As obras, elas aparecem na frente e os autores, eles... Eles geralmente não estão em evidência, né? E quando estão, é porque eles estão dentro de uma... Uma construção já... É mais industrial, né? Perfeito. Que necessita disso. Agora, assim, para a gente encerrar, eu queria perguntar para você. Caio, qual é a verdade do samba? Rapaz, então, a verdade, eu acho que ela está... Geralmente, ela está sempre muito perto, né? Muito evidente, muito... Às vezes, está até escrito, né? A verdade, e a gente não consegue ver, né? Da forma que está escrito, a gente tem muitas interpretações para a escrita, né? É muito difícil ter certeza, né? E ter verdade e ter certeza ao mesmo tempo. Eu acho que são sempre processos que estão se... Se complementando, se empurrando, se... Se reencaixando. Mas eu acredito que... A grande verdade é que... O samba, ele é um... Ele é um processo, né? De construção. Ele chegou, ele foi construído através de um processo. Ele veio sendo gestado, ele tem um movimento da África, do Brasil, né? Esse meio do caminho, que é muito importante. E todos os processos que foram estabelecidos aqui, sociais, né? A forma como a gente se estabeleceu, como cultura mesmo. Então, o samba, eu acho que ele tem muitas verdades, né? Mas cada pessoa tem a sua verdade sobre o samba. E a gente buscou... Colocar isso muito... Evidentemente no filme, para que ele ficasse... A ponto de ficar muito óbvio, né? E ficar desaparecido ali, apagado, talvez. A gente tentou fazer esse tipo de coisa no filme, né? Lidar com o que é visto, o que não é visto. E assim, a resposta sobre a verdade, ela é um... Eu acho que eu não tenho condição de dar essa resposta, né? Mas ela é uma provocação, né? Porque eu acho que a busca é que a gente consiga abarcar verdades, né? E se comunicar dentro de... Que as verdades consigam coexistir, né? E que a gente consiga se comunicar, dialogar e... Estabelecer sempre relações melhores, né? Entre nós humanos, entre nós e a nossa cultura, Entre nós e o nosso meio, Entre nós e a nossa ecologia, Tudo que nos rodeia, né? Entre nós e a nossa cultura, Entre nós e a nossa cultura, Entre nós e a nossa cultura,